Quem? Eu estou aqui, tô aqui ó, lembra dele? Palmeira, daqui de Ouro Preto. Olha, eu vim aqui e eu vou falar uma coisa pro senhor, ele tá muito triste, ele falou que não tá gostando, o produto, ele tá arrependido. É verdade, Palmeira? Não é verdade. O Jefferson não tá falando a verdade. Ô Palmeira, conta só um benefício que foi bom pra você, só pra ele... O que? O colchão? Ah, aquele colchão tá me proporcionando dormir mais gente comigo. É um neto meu, quando bem, ele fica no meio da gente. É bom, dorme bem. É ótimo, nossa, é uma maravilha. Foi uma compra boa, senhor Palmeira? Foi uma compra boa. É. Tô feliz. Eita. Minha mulher também. Na época ele pagou 13 mil, tá arrependido de ter pagado? Não, não, não. Eu tava com o dinheiro dentro do carro, eu falei, se ele falar que tá arrependido, eu vou devolver o dinheiro dele. Tchau. Tchau. Tchau.